Salve galera, Shino aqui na Retrasa no mais um vídeo de novidades games pra vocês E pessoal, o seguinte nesse vídeo aqui eu vou estar falando a respeito aí do Game Pass Que parece que está rolando um certo rumor aí de que teremos aí títulos clássicos de Call of Duty Isso mesmo que vocês acabaram de escutar Praticamente alguns dos Call of Duty que não tinha ainda no Game Pass Parece que já está a caminho de acontecer isso de verdade Então assim, claro que pelo simples fato de ainda ser um rumor né Mas de qualquer forma aí até que faz um tanto sentido Até porque agora os Call of Duty aí pertencem à própria Microsoft né Então por que não eles lançarem alguns jogos, os clássicos ali pro Game Pass né Até porque já são jogos mais antigos que já provavelmente já não tem tantas vendas mais como tinha antigamente Então assim, seria uma jogada de marketing da Microsoft De pegar esses jogos dos Call of Duty e lançar tudo aí pro Game Pass né Até porque com certeza iria ter mais visibilidade novamente O jogo com certeza iriam começar a ter mais pessoas ali jogando né Pessoas que nunca tiveram oportunidade de poder estar jogando os jogos antigos dos Call of Duty E aí terão mais oportunidade de poder estar jogando aí os antigos que são tão bons né Que são bem aclamados também Muitas pessoas na época elogiaram bastante alguns desses Call of Duty aí no caso né Mas enfim, eu vou estar dando uma lida no texto aqui Mas antes, deixa aquele like aí pra estar dando aquela fortalecida Não se esqueçam de se inscrever no canal que isso ajuda bastante pro crescimento E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que eu for postando, beleza? Então bora lá para o que interessa e aqui tá escrito o seguinte Títulos clássicos de Call of Duty podem estar a caminho do Xbox Game Pass Desde que a Microsoft concluiu por completo a aquisição da Activision Blizzard Certos jogos da desenvolvedora foram adicionadas ao serviço Game Pass Como Diablo 4, Call of Duty Modern Warfare 3 de 2023 e Call of Duty Black Ops 6 Mas ainda faltam muitos títulos clássicos da Activision Principalmente os de Call of Duty A boa notícia é que isso pode mudar muito em breve Pois recentes mudanças sugerem isso Conforme foi notado pelos jogadores Vários títulos clássicos de Call of Duty foram adicionados à loja de PC da Microsoft para compra Os jogos são o Call of Duty, o primeiro Call of Duty aí no caso né Call of Duty 2, Call of Duty 4, Modern Warfare e Call of Duty United Offensive Call of Duty 2, Call of Duty 4 e Modern Warfare já são completamente jogáveis no Xbox Series Via compatibilidade Enquanto Call of Duty United Offensive nunca foi lançado em consoles De toda forma, caso seja real, é altamente provável que o anúncio dos jogos mencionados Estejam presentes na próxima leva de títulos chegando no Xbox Game Pass Então vamos aguardar Lembrando que o último título da franquia lançado foi Call of Duty Black Ops 6 Que será um enorme sucesso E é basicamente isso aí galera Bom, será mesmo que eles finalmente vão estar tendo essa brilhante ideia De poder estar lançando aí esses Call of Duty aí no Game Pass Até porque como eu falei né, já faz um tanto sentido Por causa que os Call of Duty agora pertencem a Microsoft né Apesar de também ter pra Playstation né, pra PC aí Mas de qualquer forma aí, querendo ou não Ainda assim, acaba sendo da Microsoft a IP agora né Até porque a Microsoft comprou a Activision né Então assim, seria muito bacana como eu falei também Tipo, eles lançarem esses Call of Duty pras pessoas que nunca jogaram esses antigos E assim, por mais que na plataforma do Xbox Muitas pessoas costumam gostar bastante de jogos de FPS né Então seria tipo uma baita né Um baita mês aí com esses jogos incríveis no Game Pass né E isso com certeza faria muitas pessoas até mesmo A ser incentivado a pagar mais aí o Game Pass né Porque tem pessoas que obviamente tem o Xbox ali Mas muitas vezes não acabam não pagando o Game Pass né Então assim, claro que é aquela minoria tá Mas assim mesmo, de qualquer forma Tem pessoas que não pagam o Game Pass E com certeza iria trazer muita Aquela vontade da pessoa de pegar e falar Pô, vou pagar o Game Pass aí Pra estar jogando esses Call of Duty aí Que eu nunca joguei Mas que eu tenha vontade de jogar né Então assim, tipo, seria uma baita de uma jogada de marketing da Microsoft Mas lembrando, isso daí ainda Por enquanto ainda é apenas um rumor Mas de qualquer forma aí Faz um tanto quanto sentido eles Poderem tá trazendo todos os Call of Duty aí né Porque isso daí com certeza iria alavancar muito mais vendas no Game Pass As pessoas iriam ter mais interesse de poder tá pagando aí o serviço no caso né Seja no Xbox ou até mesmo no PC né A galera em peso no PC também com certeza iriam tá Começando a pagar mais o Xbox aí O Game Pass né Pra poder tá se divertindo aí E poder tá tendo esse privilégio aí Essa oportunidade de poder tá jogando esses antigos Call of Duty Que muitas pessoas querendo ou não Nunca chegaram a jogar né Por causa que na época talvez não tinha tanta condição Ou então era mais novo ali e tal E não tinha trabalho aí E não conseguia pagar os... Comprar os seus jogos aí no caso né E aí com isso com certeza iria fazer a pessoa Se animar aí de pegar pra jogar Até porque tem muitos fãs né Da franquia de Call of Duty Então querendo ou não isso daí iria ajudar bastante Alavancar as vendas né De Game Pass no Xbox E fora que o Call of Duty é um jogo já bem renomado né Então com certeza as pessoas iriam se animar bastante aí De ver esses jogos da franquia aí no catálogo né Pelo menos todos os Call of Duty aí Por causa que pelo que eu vi Só tem aquela maioria né Só tem a maioria dos Call of Duty ali na plataforma Na plataforma não, no catálogo do Game Pass né Então adicionando todos ali com certeza As pessoas iriam ter muito mais interesse né De poder tá pagando aí o Game Pass Pra tá jogando esses outros jogos da franquia né Mas isso daí é apenas a minha opinião tá É... não levem muito em consideração Claro, mas eu acredito que muitos de vocês Vão tá concordando com o que eu acabei dizendo aí né É isso né, simplesmente Seria uma baita jogada de marketing da Microsoft De eles pegarem né Todos os jogos aí E lançar aí tacando dano e se né Até porque os jogos agora pertencem a Microsoft né Então faz um tanto quanto sentido Mas vamos ver né Até porque agora tá vindo aí o The Game Awards né Então assim Pode ser que eles anunciem alguma coisa ali Em questão ao Game Pass ali no... em algum anúncio né E aí eles simplesmente vão lá e colocam ali né Falando pra... pra todo mundo dizendo que Vão tá lançando aí os... os restos dos Call of Duty Que não tinha né Na plat... no... no catálogo né Mas... é isso né Vamos tá esperando aí pra ver Se vai acontecer de verdade mesmo né Porque até então isso daqui é ainda apenas um rumor tá Então... é isso galera Bom, então me diga nos comentários que vocês acharam em relação a essa notícia toda aí Se vocês ficarem empolgados Se você paga Game Pass ficou mais empolgado ainda Ou se você não paga Game Pass Mas ficou naquela dúvida se realmente vai pagar mesmo Assim, de qualquer forma como eu falei É um rumor Então assim... Tentem esperar mais um pouquinho aí Pra ver se... vai ser tudo bem confirmado né Se acabar se confirmando aí Vocês vão lá Paga aí numa boa o Game Pass aí E se divertam aí pra tá jogando os outros Call of Duty aí no caso né Mas enfim... Comentem embaixo pra mim poder tá sabendo, beleza? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram de um modo deixando aquele like Não se esqueçam de se inscrever no canal Que isso ajuda bastante pro crescimento E ative o sininho de notificações Pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Shino E até o próximo vídeo aqui pro canal Valeu e fui!